Fala tio Chico, boa noite. Boa noite Cleiton. Só um comentário, não sei se você já falou algo sobre isso na live. Fica a vontade. Mas com o lançamento da nova CB Twista 300, a FZ25 realmente, eu notei que ela deu uma baixada depois desse lançamento aí. Não chegou nas lojas, mas o preço da FZ25 já baixou. Eu tava dando uma olhada no Webmotors e ela tava saindo na faixa de R$ 26,900. Cheguei a ver anúncio até de R$ 27,900. E desde ontem, tava dando uma pesquisada e ela baixou. Em São Paulo, capital, ela já tá saindo, você já encontra zero por R$ 23,900. Muito bom. No Rio de Janeiro, o preço meio que entrou numa média, as motos zero lá, pelo menos no site do Webmotors, tá na casa dos R$ 21,900. Sendo que antes, há um mês atrás, ela tava quase a R$ 28,00, em quase todos os estados. Em São Paulo, Rio, Mato Grosso e em alguns outros estados, pela Webmotors, ela deu uma baixada considerável. Que a média tava de R$ 26,00 a R$ 28,00 e ela caiu. Agora você já consegue encontrar zero, São Paulo e Rio, na casa dos R$ 21,00, R$ 23,5,00, R$ 24,900. Só um comentário aleatório que realmente a Yamaha, eu acho que sentiu, vai dar uma baixada. Porque se for tentar manter o mesmo preço que a R$ 300,00 do Eastern, os caras com certeza vão preferir a R$ 300,00. Então, tem que baixar o preço notificado. Pois é, é o velho ditado. Galvão, fala Tino, sentiu. É. O picolé de chuchu sentiu. Sentiu mesmo. E eu tô acompanhando, né? Desde que foi anunciado o lançamento da CB300F, eu tô acompanhando, vocês têm me informado, como eu tenho escrito, do Brasil inteiro. Primeiro, eu tô observando nos comentários os preços de acordo com cada região, né? Quem falou primeiro sobre isso foi o Nando Ângelo, do canal Nando Ângelo, que eu mando um beijo pro Nando. E o Nando, ele fala muito de Yamaha, ele entende bem de Yamaha, tem os contatos dele. E o Nando, ele foi o primeiro youtuber a falar sobre a queda de preço da FZ25. E eu tô observando, eu não quis ainda falar nada, porque eu achei muito cedo ainda pra falar de preços. E aí eu vou pedir pra vocês todos, eu vou fazer um corte desse ponto aqui, e eu vou pedir pra vocês que estão me assistindo, colocarem os preços agora, em dezembro, da FZ25. Então, coloquem os preços pra gente poder ter uma noção no Brasil. Então, quando vocês colocarem o preço, coloquem a cidade e o estado, tá? A cidade, o estado e o preço que vocês acharam da FZ25 aí na região de vocês. Pra gente poder ter um parâmetro, se vocês ainda puderem, coloquem o preço anterior, como fez o Clayton. Que eu agradeço demais a você, Clayton, por ter puxado aí esse assunto. O Clayton falou que tava sendo vendido a 27, então, se você puder. E aí fica claro, se você puder, você que tá assistindo, colocar o preço que tava sendo vendido antes. E o preço que tá sendo vendido agora, em dezembro de 2022. Antes do lançamento oficial, né, das vendas da CB300F e do anúncio do preço. Então, o picolé de chuchu sentiu, sentiu forte, sentiu bonito. E aí, vamos lá. Como eu disse, o mercado é dinâmico, as coisas estão rolando aí. Eu pedi pra que vocês esperem, tá? Esperem janeiro ou primeiro trimestre de 2023. Eu continuo pedindo que vocês esperem. Por quê? Pode ser que dê um aumento lá em janeiro? Pode ser, tá? Porque tudo isso depende do dólar. Tá? Mas qual é o raciocínio correto? É esperar o lançamento da CB300F. Porque pode ser que a Honda até bote um preço menor do que a gente tá imaginando. Pode ser que todo mundo aí tome um olé geral. Porque todo mundo tá falando que essa moto vai chegar com preço sugerido aí de 24, 25. E vai chegar no final lá na concessionária 28, 30. A maioria das pessoas... Tem gente que tá exagerando falando 31, 32. Tem gente falando 35. Mas é viagem pura. Porque aí vai fugir demais da realidade, né? Vai bater preço aí de MT-03. É loucura, tá? A Honda não vai fazer isso. A Honda não é louca a esse ponto. Ela é louca, mas não tanto. Nem tanto. Só que... Eu continuo pedindo que vocês aguardem. Porque vai ter... Vão ter algumas jogadas nesse xadrez 4D, né? Vai ter a jogada da Badiade, que ainda é um player fraco. Porque só tem dois concessionários oficiais. Os dois em São Paulo. Isso não quer dizer nada, tá? Não vai fazer nem cosquinha pra Honda, nem pra Yamaha. Mas é um sinal. É um sinal do que a Badiade pode fazer. E também vai depender muito do... De como é que a Badiade vai arrear as malas aqui no Brasil. Será que eles vão abrir mais concessionários? Será que eles vão... A partir de janeiro vão informar? Vai ser um jogo de xadrez, tá, gente? 4D. Talvez a Badiade já anuncie em janeiro. Diga assim... Ó, galera. Vamos lançar mais 10 concessionários no Brasil. Buf! Toma um soco. Aí vem o picolé de chuchu. Ó, vamos lançar uma moto nova. Buf! Toma outro chute no estômago. Aí vem a asa de frango. É... Vamos baixar o preço da CB300F. Entendeu? Muita coisa pode acontecer nesses três próximos meses aí. Nesse primeiro trimestre de 2023. Então é peço ainda. Aguardem, observem. Não adianta sair comprando FZ25 agora. Porque pode ser que o preço baixe ainda mais. Porque tudo vai depender do preço da CB300F. E é isso, gente. A Honda manda. Ela dá as cartas. Ela jogou a trinca de reais. Ela baixou a carta. Só que ela tem ainda mais uma cartinha na manga. Então tá todo mundo esperando. Só que quem é que vai dar o próximo movimento? Aí agora vamos falar de xadrez, né? Eu falei da trinca de reais. Mas vamos falar de xadrez. O próximo movimento é da Bajad. A partir do dia 15 iniciam as operações dessas duas concessionárias. E aí até agora, dia 5, 6 de... Não, 7, né? Já virou a madrugada. 7 de dezembro de 2022. Nada de ficha técnica. Nada de quais os modelos que serão vendidos. A gente só sabe que tem um modelo. Não sabemos nada. Então menos de 10 dias para o início das operações da Bajad. E tá tudo muito guardado em segredo. E sabe por quê? Porque é xadrez 4D. As empresas vão fazer briga de preço. A gente ganha com isso. Repito, mesmo a Bajad sendo ainda, por enquanto, insignificante no mercado brasileiro. Porque só tem dois concessionários. E o jogo do mercado brasileiro é brigado, digamos assim. A briga é feita com concessionários. Não adianta você querer brigar com a Honda, brigar com a Yamaha, tendo cinco concessionários, dois concessionários do Brasil todo. Isso não vai fazer nem cócegas. Então esperem, esperem. E eu repito, coloquem os preços aqui. Eu vou fazer o corte. Quero saber o preço que tá aí na sua cidade. Coloque o nome da sua cidade, o estado que você está. Se possível, coloque o preço que era vendido a FZ25 e o preço que está sendo vendido agora. Além de vocês ajudarem outras pessoas que estão fazendo pesquisa aí pra poder entender. Será que é o momento de eu comprar? Será que tá caro aqui na minha região? Será que vai dar pena eu ir pra outra região? Mas eu digo, independente, se você vai decidir comprar agora, aguarde. Porque pode ser. E aí, galera, como eu disse, a aposta é uma especulação. E vocês sabem, né? É gostoso isso aqui. Aviso. Aviso de especulação. Aviso de especulação desgraça. Pode ser que a Honda baixe o preço dessa moto. Imagina se a Honda der um olé em todo mundo. Botar tio Chico pra queimar a língua de novo e fizer assim. Vamos vender preço de Cinderelo a CB300F 20 mil reais. Ai, lascou. Vai ser lindo. Aí eu queimo a língua. Todo mundo que falou 35, não sei o quê. Porque hoje, a CB250F, ela tá sendo vendida 19 mil e alguma coisa. 19 mil e 500 e alguma coisa. Ela não chega nem a 20. É o preço de Cinderelo. É o PPS. Preço Público Sugerido. Preço de Cinderelo que a gente tem aqui no canal. E aí, menos de 20. Agora imagina se a Honda faz assim. Vamos vender preço público sugerido da CB300F 20 mil. 19 mil e 990. Os caras aumentaram tipo 400 conto. Imagina, galera. O rebuliço que vai ser. O rebuliço que vai ser. Porque ninguém vai mais comprar a FZ25. Ninguém vai comprar mais. Nesse preço que tá sendo vendido, ninguém compra. É sério. Por mais que a gente goste da FZ25, é cabriocrática, lá lá lá. Mas ninguém compra. Por quê? Porque o cara vai ver assim. Pô, o moto tem 24 cavalos e meio, bicho. Embriagem assistida, deslizante. A moto tá linda. É Honda. A Honda é Honda, pô. E 20 mil reais. Preço público sugerido. Preço de Cinderelo. Quando chega na concessionária, vai pra 24, 25 mil. No máximo. Mas não, no máximo. Aí o cabra pensa assim, velho. Tchau, FZ25. E aí o picolé de chuchu vai ter que baixar mais. Você entende? A Honda pode dar aí uma jogada aí 4D e dar um alé em todo mundo. E aí a gente vai ficar surpreso, de novo, quando eles fizeram o lançamento da CB300F. Isso pode acontecer? Como eu falei da especulação? Pode. Pode não acontecer nada disso. Pode chegar lá e botar 25 mil, 24 mil e 500, 25 mil preço público sugerido. Que a minha tese é essa. Porque, pô, a moto teve evoluções. E aí a Honda vai botar pelo menos uns 4 mil reais aí em cima dessas evoluções. Pode ser que não. E aí, quem comprou o FZ agora a 23 pode perder a oportunidade de comprar o FZ. É mais barato ainda, entendeu, gente? Então, esse é o momento de observar. É o momento de aguardar. Porque pode ser que o picolé de chuchu... E outra coisa. Tem os lançamentos da Bajad também. Ela virá com algumas motos interessantes, com preços competitivos. Então, principalmente para a galera de São Paulo, é uma boa oportunidade. Então, aguardem. Ah, e não esqueçam. Deixa aí nos comentários os valores, tá? Valores praticados na FZ25. Valor atual, que está sendo vendido hoje nas concessionárias. Na concessionária, deixa o nome da sua cidade e do estado que você mora. Para a gente poder ter uma noção aí desse Brasilzão aí. Todos os meus inscritos deixando aí os comentários com os preços. Para a gente poder entender como é que está o mercado. Vai ser legal. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.